Olá galera, Shino aqui na área trazendo mais um vídeo de Final Fantasy Statue Rebirth pra vocês E galera, o seguinte nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês um método bem mais simples Pra vocês estarem passando aqui dos desafios do Chadley O mais específico deste vídeo eu vou estar mostrando pra vocês que é esse daqui que eu vou estar entrando aqui Só pra estar mostrando pra vocês qual seria É que eu esqueci o nome de momento aqui Que seria esse desafio brutal requiando os renegados, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês um método bem... Que fica um pouquinho mais fácil pra vocês estarem passando aí Utilizando esse time que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Que no caso seria... O Cloud, a Erif, né? Eu ia falar a Tifa agora Na verdade é a Erif e a Yuff, né? Bom, na verdade, a principal zona de todas que vai fazer o maior brutalidade nesse desafio aqui Inclusive o nome do próprio desafio é brutal ali, né? E mais basicamente aqui quem vai causar a brutalidade toda aí vai ser a própria Erif, tá? Por incrível que pareça, com a Erif você pode conseguir fazer um grande estrago ali Fazendo esse desafio, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês a build que eu utilizei com ela aí Mas antes de começar já deixa aquele like aí Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ative o sininho de notificações pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando aqui no canal, beleza? Então bora lá, sem mais enrolações aqui As matérias principais vai ser essa matéria de reforço de BTA E essa matéria de veneno e petrificação Cara, essa matéria aqui, ela é muito poderosa, mano Eu não tinha a noção de que essa matéria poderia ser tão forte E que deixa tipo a Erif ali totalmente OP, tá ligado? E eu vou estar mostrando pra vocês ao decorrer aí do vídeo, tá? Eu utilizei duas matérias de extensão Utilizei também a matéria de primeiro ataque que isso aqui ajuda bastante também Por causa que ao iniciar a partida Você já começa com um pontozinho ali de BTA No caso aquela barrinha azul, né? Pra você poder estar utilizando qualquer magia ali Cara, essa matéria aqui também ajuda bastante, tá? Então se vocês tiverem, equipa ela aí E deixa ela no nível máximo Porque com certeza essa matéria aqui vai ser de grande ajuda, beleza? E é basicamente isso aí, pessoal As matérias, as principais zonas mesmo de todas Vai ser a matéria de reforço de BTA E essa matéria aqui de matéria de veneno e petrificação Então já deixa aquele like aí Se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito E ative o sininho de notificações Pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando, beleza? Então bora lá para o que interessa E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, o que é isso? Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que é isso? Aplausos Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau! Tchau, gente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer isso aqui. E aí 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Então, o que é isso? Então, o que é isso? Então, o que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Tchau, gente.